Essa aqui também é uma expressão. Oi, tudo bem? Casado. Adorei os dentes, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Esse novo tosia choroso. Não. Finalmente conseguiram consertar essa sua cara feia capa. Banida. Banida, banida, Ed. Nunca quis banir alguém com tanto tesão. É o Gordinho, esse é o Gordinho. Só direi uma coisa, macetava com força esse gostoso. Beleza. Obrigado. O futuro é pica. O futuro é pica. O futuro é pica. ViTuber é uma parada nova no Brasil, cara. ViTuber é uma parada muito nova no Brasil, cara. Isso que a gente tá fazendo aqui é... É muito novo, cara. Eu tô ligado que é muito novo. Apoia a gente. E somos tão fodas quanto os gringos. Somos muito mais, muito mais, muito mais. Dá chance pra gente. Dá chance pra gente que 2022 é nosso. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON